Boa noite. Belo Horizonte realiza até o final de março a primeira mostra de fotojornalismo mineiro, com trabalhos de profissionais que atuam nos principais veículos impressos da capital. Como o próprio nome indica, fotojornalismo é um dos ramos do jornalismo que utiliza a imagem para transmitir informações e notícias. Como a mensagem visual é mais facilmente compreendida que o texto, seu impacto é muito importante. Em épocas de informação digital e em redes, será que o trabalho e o produto final mudaram muito? É o que vamos saber no Rede Mídia de hoje. A organização Repórteres Sem Fronteiras identificou um novo tipo de censura no Brasil, a digital. Como exemplo, citou o caso do jornalista Fábio Panuzio, que deixou de publicar em seu blog por não ter mais como arcar com os processos judiciais. Além do caso de Panuzio, a organização destacou também que em 2012, no período das campanhas eleitorais, houve uma autêntica caça aos blogs insolentes, alguns dos quais foram encerrados a pedido de candidatos, apenas por terem publicado sondagens desfavoráveis. 28 profissionais que atuam nos principais veículos impressos de Belo Horizonte participam da primeira mostra de fotojornalismo mineiro. Nossa repórter Camila Marinho foi conferir. O usuário de craque, o morador de rua, o céu de brigadeiro visto do lado de dentro da obra do Mineirão, a chuva, os estragos da chuva. Aqui, o flagra no momento de descontração da presidente da república. Os trabalhos estão reunidos nessa exposição de fotojornalismo. São 68 fotografias de 28 profissionais de Belo Horizonte. É a primeira mostra do fotojornalismo mineiro. Uma retrospectiva de arquivos publicados em 2012 nos jornais Estado de Minas, O Tempo, Hoje em Dia e Metro. E para ser renomado não basta só experiência. Gustavo tem apenas 25 anos e há dois atua como fotógrafo. O rapaz, que também é formado em jornalismo, resume o que precisa para se ter um bom trabalho publicado em jornais e revistas. Estar aqui nessa exposição com os fotógrafos de Belo Horizonte, que eu acho que só tem gente fera aqui em BH, acho que a gente tem um grupo muito bacana de fotojornalistas e fotógrafos. Então, me sinto muito realizado de fazer parte desse grupo e de já estar aqui numa exposição. Eu fiquei muito feliz quando o Eugênio o convidou e, com certeza, me sinto muito realizado e feliz de estar aqui. E os trabalhos escolhidos para a mostra são diversificados. Nos painéis, a oportunidade do público ver o dia a dia dos fatos, reunidos em uma só galeria. O lance do fotojornalismo bacana é isso, é você conseguir passar a informação que você quer, que na verdade pode ser, às vezes, diferente do que o leitor vai ver na sua foto. Você passar essa informação, tendo uma relação com a história, com o texto do repórter, e ainda abordar um pouco a estética ainda. Você tem que estar sempre preocupado, além da informação com a estética da foto, porque talvez isso que vai chamar a atenção do leitor. As fotos registram o trabalho dos fotógrafos feitos na cobertura diária para os veículos em que trabalham, mas algumas delas são especiais, como essa daqui, clicada pelo fotógrafo Rodrigo Lima, do jornal O Tempo. Ele teve um olhar diferenciado numa das obras de Oscar Niemeyer, no dia da morte do arquiteto. Fiquei um tempo na Praça da Liberdade, inclusive eu estava até esperando o carro, de uma pauta e outra. Aí fiquei esperando, aí nessa espera eu deslumbrei essa imagem e aí surgiu essa foto. Rodrigo, que veio de São Paulo, está orgulhoso com o resultado do trabalho que faz. Para ele, fotojornalismo é muito mais do que apenas noticiar por meio de imagens. O fotojornalismo é a maior escola na fotografia, eu considero, porque você tem que condensar estética, poesia, beleza e, sobretudo, informação numa única foto. Então, o olhar do fotojornalismo, ele não basta só fazer uma foto bonita, ele não basta só trazer uma informação, ele tem que condensar tudo isso. Então, eu acredito que o olhar do fotojornalista, ele tem que ser muito apurado. E, geralmente, essas imagens são feitas em milésimos de segundos, que você não consegue repeti-la de novo. E para sabermos mais sobre fotojornalismo e os seus novos rumos, eu converso com o curador da mostra, Eugênio Sávio, e os fotógrafos Leonardo Lara, o Leo Lara e Sidney Lopes. Eugênio Sávio é jornalista e professor da PUC Minas. Como fotógrafo, fez coberturas internacionais importantes, como o Quatro Copas do Mundo e as Olimpíadas da China. É o curador e o realizador do Festival de Fotografia de Tiradentes. Leo Lara é publicitário e repórter fotográfico. Atua na área cultural há mais de 15 anos, sendo fotógrafo oficial das mostras de cinema de BH, Ouro Preto e Tiradentes. No fotojornalismo, participou de cadernos especiais para os jornais O Globo, JB e O Tempo. Sidney Lopes é repórter fotográfico do jornal Estado de Minas há 37 anos e editor de fotografia do mesmo jornal. É o atual editor do EM e do UI. Cobriu a guerra em Angola em 1986. Foi presidente da Associação dos Repórteres Fotográficos do Estado de Minas Gerais. Boa noite aos três, muito obrigado por estarem aqui. Hoje a gente vai falar de fotografia, passado, presente e futuro. Vou começar aqui com uma rodada. Vocês concordam com o Rodrigo, que apareceu na matéria? Que fala que fotojornalismo é muito mais que estética e beleza? Sidney? Não, eu acho que tem a fotografia. Pode ser uma foto bonita e uma foto jornalística. Pode ter beleza e informação. Informação. Ontem mesmo nós fizemos uma foto que saiu na capa do Estado de Minas, que tem um rapaz que não pôde entrar numa festa de formatura de saia. Aí o que que é a foto? A foto ficou bonita. O meu editor, o diretor, o Carlos, falou, vamos trocar a foto. E pôs a foto. Hoje ela é um sucesso na rede social. Todo mundo perguntando sobre a foto. E a foto é bonita. Ela é a foto bem trabalhada, que foi o Beto Magalhães que fez. E está um sucesso. No nosso portal, está um sucesso. Hoje a gente tem essas redes sociais, vai para o impresso, vai para o portal, a gente vai falar muito disso aqui no programa. Léo, o que você acha? Eu acho que o importante do fato jornalismo é a informação. Em primeiro lugar. Ela pode nem ter foco, nem enquadramento. Se ela é a imagem que traduz melhor aquele momento, então ela dispensa isso. Agora, é claro, se ela vem acompanhada de um conceito estético, de enquadramento, de uma informação adicional, é claro que ela vai ganhar espaço, sim. Mas o mais importante no foto jornalismo é a informação. Eugênio, o que você pode falar para a gente dessa exposição que vocês montaram sobre os repórteres fotográficos aí de Belo Horizonte, Minas Gerais, essas fotos? O que a gente pode esperar lá, além do que a gente viu na matéria? Olha, eu acho que essa transposição do jornal para uma galeria de arte foi bastante interessante. Está tendo uma receptividade, assim, muito expressiva de visitação e as pessoas estão curtindo muito a exposição, porque você está olhando para as imagens com um outro olhar. Você está um pouco desprovido da informação do texto, que está aí ao lado da imagem. Então, você começa a perceber esses outros valores que a fotografia também tem, além da informação, que é essa questão estética, essa questão da composição, do enquadramento. E eu acho que é um olhar privilegiado do repórter fotográfico. Porque a gente está, a vida está diante da câmera na rua, com todo mundo, com celular, com câmera simples. E o repórter fotográfico, ele consegue ir além um pouco disso, de olhar para esse mundo com um pouco mais de sofisticação do ponto de vista de respeito à informação e do ponto de vista estético. Então, eu acho que foi um trabalho grande, que eu tive o apoio do pessoal dos jornais em Belo Horizonte, porque a gente tinha selecionadas na minha mão, chegaram mais de 300 fotos. E eu tive que reduzir para menos de 70. Então, foi um trabalho difícil de edição, mas veio a incentivar que as pessoas olhem para o repórter fotográfico um pouquinho mais de maturidade mesmo. E de ver que, diante desse mundo, com tantas câmeras, quem sabe olhar tem um diferencial. O que você percebe no momento que as pessoas entram na exposição, visitam, vejam aquelas fotos todas, no momento que eles saem? Você acha que... o que você percebe ali? O que aconteceu depois da exposição? Ah, eu acho que é um... assim, é porque a gente consome a imagem de uma forma tão rápida hoje. A imagem está ali na rua, num anúncio, na propaganda, na TV, mesmo no jornal. E ali você está numa galeria, tem uma aura diferenciada. Então, eu acho que há um encantamento mesmo, assim. Que até confesso que eu não imaginava que fosse tão grande, assim, que a gente está meio acostumado, é o nosso dia a dia. Mas quando você vê as pessoas, essa semana teve uma pessoa lá, uma alemã, que ela demonstrou um encanto que surpreendeu, assim. Talvez até o fato dela ser estrangeira, ela viu a vida no Brasil, também foi um outro elemento para essa leitura que ela fez. Mas eu tenho percebido, e o pessoal lá no Oi Futuro me comenta comigo, quantas pessoas estão circulando mais, muito mais do que o normal de uma outra exposição. A gente está tendo, igual o Eugênio está falando, os mineiros hoje estão tendo, esses meninos que estão chegando novos, é o sucesso na fotografia. Nós não estamos perdendo para São Paulo, nem para Rio. Todos estão, né, Léo? Esse pessoal que está, esse Gustavo, excelente fotógrafo, tem o Alexandre, tem vários fotógrafos, tem o Túlio lá no jornal, que estão chegando, assim, com entusiasmo e fazendo, tem fotógrafos que vão fazer uma pauta, fazem cinco fotos, cinco fotos entrando para a capa do jornal. Léo, você que foi editor de fotografia do tempo, é repórter fotográfico, essa garotada nova, qual é o perfil, o que eles devem ter, por exemplo, em relação ao enquadramento da foto, como é que eles conseguem a melhor foto de uma matéria para levar para o editor? Bom, primeiramente, eu acredito que hoje a gente vive esse cenário, porque há muito tempo todos, de alguma forma, têm trabalhado para a melhoria dessa profissão, não é? Tanto eu como editor, o Sidney, o Eugênio, que trabalhamos com fotografia, fizemos festivais e incentivos para que isso seja elaborado, eu vejo hoje nessa juventude uma força muito interessante, porque eles vivenciam hoje uma experiência nova que não tínhamos há muitos anos atrás. Então, esse crescimento do digital, esse crescimento da possibilidade do fotógrafo ser multi, ele trabalha com audiovisual, ele já insere um áudio, ele já insere uma fotografia em movimento, então isso proporciona para esse jovem de hoje um universo muito promissor. Agora, o olhar desse garoto, desse fotógrafo novo, o olhar dele, você acha que é um pouco diferente dos fotógrafos da sua geração? Eu acho que não. Não. Eu acho que, na verdade, todos nós viemos de um lugar só, né? Do início da fotografia. Cartier Bresson continua nos ensinando até hoje, Ansel Adams e outros fotógrafos que passaram por nossas vidas, tem sido sempre referência. Na verdade, nenhuma imagem é igual à outra. Então, o mundo hoje é diferente, mas a forma de se enxergar isso, ou seja, o instrumento que é o olho, ele é o mesmo, não é? Então, assim, as informações são... poucas são as informações novas. O que é novo é a ferramenta, é a mídia. Então, isso é que é novo hoje, para mim, no meu modo de entender. Ah, eu não concordo. Eu acho que a turma tem mais acesso a imagens, assim, o Instagram, a própria internet. Então, eles estão se formando mais precocemente, às vezes. Então, é por isso que eu estou te falando. Eles estão chegando e estão querendo fazer uma... Ah, eles estão curtindo a foto. Eles fazem uma foto, eu vejo alguns fotógrafos que... Pô, me mostrar lá. Olha que foto, tá legal. Aí me entusiasma, porque aí eu vou... Mas não éramos assim também? Eram, eram. Mas a gente não tinha facilidade, hoje, de pegar uma máquina digital. A mim, na minha época, era negativo. Eu tinha que olhar para levantar. Ela era muitas horas para essa foto acontecer, né? Ele, não, ele já chega na máquina aqui, ou então me passa a foto. E eu olho a foto, no instante, agora acabou. Você calcula. Na minha época, era uma máquina 6x6, eu tinha de revelar o filme, tinha de secar o filme. Tinha de copiar, tinha de fazer isso tudo. Para ver o que ficou bom, para aproveitar. Hoje, você já avalia ali se a foto está boa. Já está bom. Se você faz mais 50, consegue a mesma foto. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar dessa revolução que a internet trouxe na fotografia. É só um instante, o Rede Míria volta já, já. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar dessa revolução. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar dessa revolução.